Olá, meu nome é Tatiane Deandela, eu sou a fundadora do Instituto Deandela, uma escola de negócios aqui do estado de Goiás e estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre a experiência fantástica que eu tive nos eventos da HCM. É interessante como que expandiu a minha mente, como que gera insights, gera inovações para aplicar no negócio, afinal, você está em contato com os melhores nomes da história, os verdadeiros gurus. Para mim, tem gerado muitos frutos, muitos resultados. Então, quero poder contar com você em novembro, estaremos todos lá juntos para aprender e fazer de 2017 um ano completamente diferente. Te vejo lá!